Salve, salve rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo do novo Among Us, rapaziada Novo Among Us pra vocês aí, ó, exclusividade pra vocês Tô muito curioso pra ver esse Among Us que fizeram aqui, rapaziada Bora começar aqui? Vamos lá, certeza? Eu acho que é um tipo meio que em forma de terror É um Among Us em forma de terror, algo do tipo, não sei Mas vamos conferir Ih, olha lá, olha lá Ih, é você, vermelho, tenho certeza que é você, vermelho Será que é o vermelho, rapaziada? Vamos lá, vamos lá Bora ver aqui, mano, o gráfico tá muito top, o gráfico tá muito top Opa, vamos descansar, né, rapaziada? Vamos ver Opa Ih, eu sou impostor? Uai O que que vai acontecer aqui? Ih, caraca, eu tava dormindo Uma sala de reunião Me mataram? Ou eu que tô participando da reunião? Eu tô com 5 de HP? Caraca, rapaziada Eu tô com 5 de HP O que é isso? Eu tenho que ir pra onde? Aqui não abre? Não, aqui não abre Acho que é pra lá, hein Opa Entrei aqui nessa porta Entrei aqui nessa porta E agora? Vocês tão ouvindo a voz? É em português brasileiro, rapaziada Olha o roxo Aqui deve ser a sala de controle de vídeo Olha os itens pra pegar, rapaziada Que massa Como é que pega isso aqui? Ué Ué, pega Mano, é muito realista Que 2988 2988, vamos ver Acho que eu tenho que ir aqui Pra poder sair Apertar o E 2988 Opa Não, não é 2988 Peraí, peraí Deixa eu voltar lá É 4928 4928 4928 4928 Como é que apaga aqui? Eu não sei apagar isso aqui Aqui que apaga? Deixa eu ver Não 4928 Porta aberta Porta abriu Vamos lá Eita, já achou um corpo Olha isso aqui, rapaziada Que louco Ai, meu Deus do céu Que susto Mano, que coisa louca Olha a lanterna Ah, agora nós temos uma lanterna Como é que acende a lanterna? Tem que acender a lanterna Peraí Como é que acende a lanterna? Sabe Use E agora? Vou pra onde? Ué, eu tenho que ir pra onde? Eu tenho 5 de HP Deixa eu usar isso aqui Vou usar isso aqui Ué? Aqui, ó Achei, achei Mano, tá tudo escuro Ó, mataram mais um Mano, o que que é isso, véi? Ah Acho que ali não entra, né? Opa Vocês escutaram? Aqui foi onde tudo começou Não tem nada aqui, né? Olha isso aqui Mano, é uma mistura de Yamangu e As com terror Opa Ih, tá acabando minha pilha Eu acho, hein Olha o roxo O roxo O roxo tá ali Roxo O roxo não reportou o corpo Teletumbis Mais pilha Mais pilha Como é que pega essa pilha? Ih, caraca Ih, acho que não tem como pegar a pilha não, hein Ih, quer pegar a pilha não Peguei, peguei a Opa Acho que eu tenho que usar a pilha Combinar Pronto Consegui, consegui Será que foi o roxo? O roxo não reportou o corpo Ai, caramba Que susto Rapaziada Olha isso aqui, mano Tá me arropiando todo Caraca Que susto Roxo, foi você, roxo Roxo, fala se foi você, roxo Caraca, mano O corpo do azul Mataram o azul É, parece que temos um impostor dentro da nave, né Nossa, que descoberta Mano, que susto, véi O que é isso aqui? Mano, isso aqui é muito tenso Olha o telefone Dá pra pausar o telefone? Ciano 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 Tá aí, ciano Ih, caraca Já era o ciano, hein O que é isso aqui? Ah, achei a tubulação Como é que eu entro aqui? Ih, não quer entrar não, hein Ah, derrubei, derrubei Qual que eu aperto pra entrar aqui? Ih, caramba Como é que eu entro aqui? Ih, minha bateria acabou Acho que eu tenho pilha Tenho Vou combinar Como é que eu vou entrar aqui? Ah, achei, achei Outra tubulação Será que eu quero impostor esse tempo todo? Ah, não é? Ah, não é? Já posso tirar Peraí, cadê? Pra não acabar, né? Não, não posso dropar Como é que eu apago a lanterna? Não posso apagar a lanterna Cara, que lugar estranho Ó, tanto de Amung Tudo roxinho Foi você? Será que foi você? Opa E agora? E agora? Eita, mataram o verde Ó o rosa Rosa, foi você, né? Cara, eu não quero andar nisso aqui não Cara, é muito tenso Meu Deus Ó o vermelho Ó o vermelho É o vermelho Corre, 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 corre É o vermelho Ah, não tem saída Vermelho? É você vermelho É o vermelho É o vermelho É o vermelho O vermelho tá atrás de mim O vermelho tá atrás de mim O vermelho tá atrás de mim Ai, o vermelho tá atrás de mim, cara Eu tô me roubando todo Sai, vermelho, sai, vermelho Não tem saída, não tem saída E agora, e agora? Eu não tô enxergando nada Minha espira acabou, deixa eu ver Oi Vai, vai Me mataram É o vermelho Eu sabia que era o vermelho Eu sabia que era o vermelho Corre, corre, corre É o vermelho, é o vermelho É o vermelho Ai, caramba, que susto Olha isso aqui, rapaziada Mano, dá pra você Eu sabia que era o vermelho É o vermelho Ser vergonha, salafrário Eu não consigo andar Eu sou fantasma? Eu não consigo andar E agora? Eu sou fantasma? Ah, eu virei um fantasma Meu Deus, eu virei um fantasma O que aconteceu? Mano, onde é que eu tô? Caraca, onde é que eu tô? Caraca Rapaziada, você que chegou até aqui Já deixa aquele likezão Vamos lá, agora eu tenho uma vela, né? Pelo menos agora eu tenho uma vela Eu sei que não vai acabar Ou será que apaga? Não sei se apaga Mano Voltar à vida Ah, aqui é como se fosse um lobbyzinho Vamos lá, vamos lá Voltar à vida Caraca, eu fui o único sobrevivente Quem será o impostor, hein, rapaziada? Ah, acabou? Caraca Entrar no submundo Submundo Eu era o impostor? Eu matei? Foi o ciano Não foi eu, foi o ciano Eu era o ciano Eu era o ciano Caraca, eu tanto de Among Us Eu era o impostor Caraca, sim Eu sou o impostor Sinto muito confessar dessa forma para você Mas a verdade Vive um problema psicológico Onde não sei distinguir realidades da minha imaginação Peço desculpa por todo esse tempo Estar buscando alguém em uma causa para meu problema Caraca Nesse momento eu não sei realmente se estou falando de você Tá, então esses são os créditos, né Então é praticamente isso Então aqui está os créditos, ó Tom Nunes Fã de Among Us Caraca Muito top, muito top, muito top, muito top Muito top Acabou? Acho que acabou, hein Então é isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui Um forte abraço Um forte beijo E até o próximo vídeo E fui!